A coleta é através dos dados digitais do motorista, que vai detectar o uso de até 15 tipos de drogas ilícitas. O material coletado é inserido na máquina através de chip e em 15 minutos sai o resultado positivo ou negativo e informa também o tipo da substância caso der positivo. É um drogômetro tecnologia alemã, ele faz a identificação de 15 substâncias psicoativas dentre elas a gente pode citar a anfetamina, a maconha, o crack, a cocaína, LSD e várias outras substâncias. E ele faz essa identificação através da coleta de micropartículas de suor presentes nas nossas digitais. Esse projeto foi desenvolvido pela Polícia Rodoviária Federal de Jiparaná, foi apresentado junto ao Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho gostou muito do nosso projeto, transformou ele no projeto Uirapuru e junto ao UNOPES ele conseguiu o recurso para que a gente fizesse a aquisição então de dois equipamentos e de 200 testes para que a gente pudesse passar a operar. A unidade de Jiparaná é a primeira do Brasil a atuar com o drogômetro. Dois equipamentos vão dar suporte à equipe da PRF. A diretora da Delegacia Regional da Polícia Civil em Jiparaná, a delegada, a doutora Renata Estela e equipe estiveram acompanhando as testagens. De acordo com o Brondola, o equipamento será utilizado principalmente em motoristas de caminhões. É um equipamento muito bom, ele veio para suprir aquela ausência que nós tínhamos na detecção de condutores que não estavam sob efeito de álcool, mas estavam sob efeito de outras substâncias fiscoativas. E nós acreditamos muito no caráter inibitório deste equipamento. Por quê? A partir do momento em que o motorista profissional souber que a polícia tem essa fiscalização e que se ele fez o consumo nas últimas 8 a 10 horas, até 10 horas no máximo, e que ele venha a fazer o teste e seja identificado sob o consumo, ele vai ter as penalizações então do artigo 65 do CTB, que é a suspensão do direito de dirigir, multa 10 vezes, e também ele vai incorrer ali no crime do artigo 306 do Código de Trânsito, que é dirigir sob efeito de substância psicoativa. O novo equipamento vai ajudar a Polícia Rodoviária Federal a minimizar os índices de motoristas que trafegam nas rodovias sob efeito de álcool, com o auxílio do bafômetro e drogas ilícitas com o drogômetro. Nós sabemos que uma grande parte de acidentes que envolvem veículos de carga elas se dão em razão do cansaço do motorista. O que acontece? O motorista ele deixa de cumprir com a legislação da jornada legal, ele excede o número de horas trabalhadas, reduz o tempo de descanso e para que ele possa manter isso, ele faz então o uso de anfetaminas. Só que a anfetamina ela traz um prejuízo físico para o motorista e ela também traz um prejuízo psicomotor, né? Ele fica ligado, mas quando o efeito da anfetamina vai passando, todo aquele cansaço que ele tentou burlar o organismo dele através do uso da anfetamina, ele chega de uma vez e nós temos muito efeito apagão causado pela anfetamina. E aí